E aí pessoal, beleza? Hoje vamos jogar esse jogo meio pesado, sabe? Um jogo meio pesado pra caramba! Sim, esse jogo aqui. Pelo amor de Deus, mano. É hoje que eu não vou aguentar em nada, véi. E por isso que a Thumbnail é feita de fogo, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ai, meu Deus do céu. Mano, vocês vão ver, cara. Esse jogo é mais lagado do que uma lagosta dentro de um aquário tudo apertado, mano. Meu Deus do céu, véi. Mano, é, eu acho que vocês vão ver o lag. Eu acho, né? Com certeza que não é possível. Pelo amor de Deus. Olha isso. Vixe, oxi! Oxi, 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 oxi. Que 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 é isso? Do nada. Não, vai começar o jogo? Vixe, vixe. Não, vai dar muita bosta aqui. Vai dar muita bosta. Mano, sempre tem cara na mesma skin que eu nesse jogo. Pelo amor de Deus. Não, mano. Os dois caíram. Ai, meu Deus. Tá, eu acho que eu fiz besteira demais nesse jogo. É, eu acho que eu fiz besteira demais. E, mano, olha esse lag. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Por que tem um carro lá embaixo? Pelo amor de Deus. Vixe. Meu Deus. Simplesmente o negócio acabou do nada, mano. O que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. O que eu não tô entendendo é nada? Pelo amor de Deus. Socorra-me. Pelo amor de Deus. Que 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 é isso? Que que é isso? Pelo amor de Deus, cara. Que 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 é isso? Meu Deus do céu. Que de acho é isso? Mano, que de acho é isso? Gente, pelo amor de Deus, gente. Que que é isso? Vixe. Meu Deus. Meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou aguentar parar de rir, não. Porque... É, você já sabe. Vai acontecer outra catástrofe. Com certeza vai. Porque não é possível. Gente, por favor. Gente, gente. Por favor, gente. Faz alguma coisa, gente. Meu Deus do céu. Vixe. Acabou. Oxi. Oxi. Não, mas eu não tô entendendo esse jogo aqui, não. É, eu não tô entendendo. Gente, se quiser pesquisar, pesquise. Mas eu não vou jogar esse jogo, não. Meu amor de Deus. Cai fora daqui. Gente, gente. Ah, não. Mano, pelo amor de Deus. Seu caiduraço, mano. Cai duraço, velho. Pelo amor de Deus, cara. Nunca mais faça isso comigo. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Oxi. Tão tirando uma sobra aqui, ó. E aí, mano. E aí, Rex. Por que que tem... Por que raios tem um tiranossauro? Pelo amor de Deus. Mano. Por que tem um tiranossauro aqui, velho? Eu não entendi, mas... Beleza. Não entenda mesmo, não. Gente. Gente. Não, mano. Vai dar muita bosta, velho. Vai dar muita bosta, mano. Vai dar muita bosta. Com certeza vai. Ai, meu Deus do céu. Nossa, como acordei cedo, né? Acordei cedo, meu Deus. Que merda foi isso, cara? Não, mano. O jogo tá muito lagado, velho. Gente. Não jogue esse jogo. Pelo amor de Deus, mano. Você não sabe o quanto o FPS vai ficar sensível. Gente. Que que é isso? Negócio ali se destruindo os pedaços. Mano. Esse jogo... Eu acho que não acho tão leve assim. Esse jogo é meio lagado, fi. Olha isso, mano. Vixe, mano. Que jogo lagado da peste, mano. Pelo amor de Deus, né, mano? Porque não é possível. Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo é nada esse jogo, cara. Eu não tô entendendo é nada. E aí, caramelo. Cheira, vai. Cheira aí. Opa, tô me conhecendo. Meu Deus do céu. Caramelo. E aí, caramelo. O que você tá fazendo aqui? Caramelo. Vixe. Ok. Beleza. Pelo amor de Deus, porque eu ainda rio disso, meu pai. Pelo amor de Deus, me desculpa, tá, mano? Me desculpa, mas... Esse jogo é lagado do Krell, mano. Pelo amor de Deus, mano. Olha isso. Pelo amor de Deus. E bem, né, gente? Como diz o ditado, é... O jogo é muito pesado. E, gente, pra quem tá achando estranho, porque nunca mais postei shorts, é tédio, tá? Por isso que eu não postei nenhum shorts no canal. Mas... É... Tudo bem. Não se preocupe que... É... Qualquer momento eu posso postar. Ok? Então... Beleza. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Meu Deus. O que tá acontecendo aqui, Jesus Cristo? Negócio assim... Ai, tá tudo quebrado. Duraço. Meu Deus do céu. E, galera, não se preocupe, tá? Eu... Eu... Quando... Quando fica de noite, eu... Quando eu vou dormir, eu esqueço. Mas... Por favor, não se preocupe, tá? É porque... Eu tô sem ideia de shorts, então... Não se preocupe, tá? Mas... Eu... Eu já arrumei um meme aqui, né? Do Miau. Então... Se prepare pra ver quando eu colocar o título. Hahaha. Quando eu decidir postar, né? Sinceramente. Eu acho. Ou postar amanhã. Ou... Fazer alguma coisa aí. Sei lá. Não, sei lá. Mas... Tudo bem, né? Esquece. Ai, meu Deus do céu. Vixe. Vixe. Ó. Os caras aqui. É só os caras mesmo pra... Pra ver. Ah lá. Os coitados sendo destruídos. E vocês aí ainda lá olhando. Ganância, filho. Ganância. Independente, irmão. Independente, irmão. Calma, mano. Eu acho que eu tô... Tô vendo o comentário de bicho demais. Ai, meu Deus. Tá olhando aqui o tiranossauro. E ainda mais é um tiranossauro osso, mano. Coitada Rex do Jurassic World. Hahaha. Jurassic World. Lá do... Do filme, né? Daquele... Espinossauro versus... É... Tiranossauro. A Rex. A Rex, né? No meu caso. E bem. Esse jogo aqui. Pelo amor de Deus. Eu... Eu recomendo você jogar. Mas o que recomendo mesmo é um PC gamer. Porque... Olha esse peso desse jogo. Pelo amor de Deus. Gente. Pelo amor de Deus. Se o PC gamer não for o suficiente. É isso. É porque o jogo é muito pesado, cara. Ou talvez o PC gamer... É assim mesmo. Ah, sei lá. É... Eu acho que eu tô meio esquecido. Porque... Eu literalmente durmo todas as manhãs logo cedo, sabe? É... Eu durmo todas as manhãs logo cedo. E por favor. Não fala que eu sou doido, tá? Não fala que eu sou doido. Calma, calma. Calma. Não sou doido, tá? Eu não... Não bebo... Cerveja, não. Bora tomar uma. Bora tomar uma. Ai, meu Deus. Esse meme foi de lascar, viu? Esse meme bombou na internet, velho. Pelo amor de Deus. Muito bom, cara. Muito bom, velho. Gostei. Gostei demais. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Até o cara caiu aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse nome de dois mil e dois. Dois mil e dois, eu acho. Não sei, mas... Esquece, tá? Esquece. Mas não tem problema, tá? Vigie, mano. Vigie, velho. Meu Deus, mano. Caiu um barco, velho. Não sei por que caiu um barco. Vigie, mano. O cara ali só de boa que ele peste. Se eu pego ele... Se eu pego ele, né, mano? Eu só pego ele... Não tô nada afim de dar. Calma, calma. Não era isso que você tava pensando, não, né, gente? Como diz eu. Calma aí. Calma aí que não era isso que você tava pensando, não, galera. Calma aí, galera. Não era isso, tá? Tá, eu acho que eu sou falante demais. Tá, esquece. Oxi, o que o cara falou? Quê? Poro... Quê? Porotos? Que é porotos, meu filho. Eu acho que tu tá viajando, hein? Eu acho que tu tá viajando. Eu acho... Oxi, acabou? Eu acho, né? Eu não sei muito esse jogo, não. É, gente. Eu... Eu não entendo nada desse jogo aqui, porque... Até porque eu nunca joguei na minha vida esse jogo. Desde 2021 que comecei a jogar Roblox. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? É... Pode me explicar o que isso aqui funciona? Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus. Não tô entendendo é nada, véi. What? Isso aqui eu não tô entendendo é nada aqui, véi. Ué? Ué? White? É... Essa velocidade... Não tô entendendo é nada, mas tudo bem. Não é pra entender mesmo. Fazer o quê? Que merda é essa? O que é que eu tô fazendo, mano? Pelo amor de Deus, véi. É... Eu acho que eu não entendo muito dessas coisas, não, sabe? Não entendo muito dessas coisas, sabe? E eu não entendo muito mesmo, não. Mas, enfim, pessoal. Deixa o like. Se inscreva. E compartilha esse vídeo pra todo mundo, se você gostou. Tchau, pessoal. Até a próxima. Falou e fui.